Olá pessoal, nós estamos aqui em Capão Bonito. Capão Bonito é uma região que faz jus ao nome desta cidade. E aqui é o agronegócio, que é a grande força, o grande emulador de empregos, de oportunidades. E aqui, ao debater e participar com a comunidade, nós aprendemos também a identificar as suas demandas na área de serviços, na área de infraestrutura rodoviária, na infraestrutura de saúde, nas necessidades de educação. É assim, passo a passo, conhecendo os problemas do Estado de São Paulo para determinar as verdadeiras soluções. É São Paulo acelerando. Acelera! Acelera, Capão! Acelera! Gosto do João Dória porque ele é agente como agente, trabalhador como agente, lutou como agente, estudou em escola pública como agente e vai lutar por quem precisa, acredita que o desenvolvimento econômico acontece junto com o desenvolvimento social. É o João Dória, o empresário, o gestor, que acredita na nossa região e acredita no trabalho. Então isso, para a minha família e para mim, é muito importante, para a população é importante. Viva São Paulo! Viva o desenvolvimento! Viva a verdade! Acelera! Obrigado!